Ô Xanaína, ô Xanaína, ô Xanaína, Xanaína, ô Xanaína, vem com o boga na linguiça Vem, vem, vem com a Xaninha, vem, vem com a Xaninha Fala galera, eu sou a Sara e sejam bem-vindos ao meu canal Antes de começar o vídeo já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like pra mim, compartilha com seus amigos Me siga aqui também nas redes sociais e é isso, bambora pro vídeo Gente, e o vídeo de hoje é um vídeo muito útil pra sociedade Só que não, né? Não, não é gente, mas continue assistindo aí A questão é o seguinte, eu já fiz um vídeo aqui no canal do lixo ao luxo Esses vídeos, sabe? Do lixo ao luxo, se arrume comigo, mostrando a gente se maquiando, se arrumando e tal Daí eu tive a brilhante ideia porque eu tava, já ia trocar de roupa aqui, tirar essa maquiagem e tal Que aqui é pra vocês verem, ó, carinha linda Só que não Aí, vocês já estão pensando né, que menina doida Nunca nem vi Tá, mas aí o que eu decidi? Se eu já fiz um do lixo ao luxo, por que não fazer um do luxo ao lixo? Eu vou aproveitar e testar esse demaquilante aqui Esses lenços umedecidos aqui Que é da... não tem marca, gente? Tem sim, é da Isababy Então é isso, gente, o vídeo de hoje é bem rapidinho, mas é só pra vocês verem que, tipo, isso aqui tudo sai Tudo sai Fica uma caganeira como vocês já viram em outros vídeos Vou abrir aqui junto com vocês que eu ainda não usei Aí vem o lencinho aqui Tá, e o desafio é o que? Tirar toda essa maquiagem com apenas esse lencinho Então vambora lá Dá adeus pra esse roxinho lindo Tá, vamos pro outro aqui logo Muito bom, né? Porque esses lencinhos aqui, gente, igual, tipo, sei lá Esses lencinhos a 10 reais Vem... 16 Ou seja, dá pra usar só 16 vezes, né? Se você usar 1 Então vamos economizar nesse baguinho Já tá uma lindeza, né? As olheiras do... sem ouro aqui Eita! E foi isso aqui que virou É sempre muito importante vocês tirarem a maquiagem do rosto antes de tudo, né? Antes de dormir e tal Não dormam com maquiagem, faz... prejudica a pele Então é sempre bom, se você tiver produtos pro rosto também Lave com eles pra deixar o rosto bem limpinho e tal Esses lencinhos umedecidos aqui geralmente são muito bons Se você não tiver... usa uma água micelar Ou algum demaquilante líquido mesmo Tanto faz O importante é que você deixe o seu rosto limpo E é isso aí, gente Eu vou terminar aqui o vídeo com essa cara aqui mesmo Que Deus deu Porque não dá pra ficar sendo lindo o dia inteiro, não Não dá E eu vou terminar o vídeo assim Com essas olheiras aqui mesmo Com esse rosto todo lambrecado, né? Porque eu limpei agora Com essa lindeza aqui E é isso, gente Como eu disse, é um vídeo super útil Super útil mesmo Não, mas é... não é que é útil não, gente Mas é um vídeo da minha realidade Eu faço isso todos os dias Então, por que não mostrar pra vocês Já que eu tô aqui pra mostrar O que eu realmente faço, não é mesmo? Então, é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!